Bom pessoal, vou fazer um vídeo rápido para vocês, isso aqui já foi até uma forma fácil de arrumar alunos, antes de uma caneta da Weezer, na qual é um scan, ele escaneia a palavra e traduz, essa caneta ela não estava carregando a bateria, não estava funcionando de forma alguma, então eu tive que abrir, eu só vou fazer esse vídeo porque teve como recuperar essa caneta, então, ao abrir ela, ela não estava recarregando, eu tive que ressoldar aqui o jack de entrada, aparentemente ele não tinha problema nenhum, só depois de abrir que deu para ver que estava com solda fria, e após fazer esse conserto, ainda tive que resetar a caneta, aí ela passou a ligar, aqui na parte de cima, ela tem um orifício muito fininho, então com a agulha, você consegue acessar a tecla de reset, mas mesmo assim, antes com ela fechada, não tinha como fazer esse procedimento, porque ela não estava carregando a bateria, após o procedimento de ressoldagem do conector, ela voltou a funcionar, então, foi onde eu dei um reset, e ela passou a ligar normalmente. Essa aí é, ela ligou, a partir do momento que ela liga, você pode já escanear a palavra que você quer traduzir, eu não tenho nenhum aqui no momento que possa fazer, essa, essa, essa tradução para você, e aqui tem duas teclas de volume, que você pode diminuir, ou pode aumentar, o volume, essa tecla aqui de baixo é o reset, você pode resetar ela quantas vezes precisar, nada em vão, mas vocês podem fazer quando precisar, tá? Então, essa é a caneta dessa forma, na montagem, vocês tem que colocar aqui, a parte do acabamento da ponta, que é o, onde vai limitar o laser, essa é a bateria, essa é a bateria, uma bateria de 3,7 volts, essa mesma bateria é utilizada também em outros aparelhos, equipamentos de pequeno porte, é uma bateria de lítio, você pode ver que ela está um pouco estufada, isso aqui é carga em excesso, por isso que faz isso, mas ela está funcionando, essa bateria não pode ser perfurada, se você perfurar essa bateria aqui, você não tem como vedar mais essa bateria para voltar a funcionar normalmente, e além de que, os componentes químicos dessa bateria, ela é muito poluente, e você não pode inalar, porque você pode ter sérios problemas, Então, fica bem aí, essa dica para vocês, Pode desligar, desliguei, pode ligar ela aqui, se tiver com a bateria com pouca carga, vai avisar, Que está com a bateria com pouca carga, Então, ficou essas dicas aí para vocês, se caso vocês precisarem, Bateria baixa, Eu bateria baixa, Se vocês querem, Precisando de mais informações, deixe nos comentários, que eu responderei o mais breve possível, valeu!